O jejum intermitente é uma prática boa e saudável. Ele tem diversos benefícios de saúde e ainda pode ajudar você a emagrecer. Porém, quando a gente fala de ganho de massa muscular, será que o jejum ajuda ou atrapalha? Assiste o vídeo até o final para saber a resposta disso. E se é a primeira vez que sou aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, que toda semana tem vídeo novo com estratégias, dicas, estudos científicos e receitinhas para ajudar você a viver com mais saúde, perder gordura, ganhar massa magra, fazer jejum, enfim, viver uma vida melhor, da melhor forma possível, de acordo com o que o nosso mundo permite. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vindo e vamos direto para o assunto. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, é importante entender que ganhar massa magra é algo diferente de perder gordura, tá? Justamente porque são impulsos diferentes no corpo, né? É só você ver, por exemplo, as pessoas que estão tentando perder peso, elas têm que comer menos, né? Comer menos energia do que elas gastam. E aí tem várias estratégias que podem ser úteis. Você pode cortar, por exemplo, bebidas que tenham calorias, como suco, leite, etc. Porque acabam não dando saciedade para você. Você pode também diminuir a ingestão de comidas hiperprocessadas. Então você vai reduzir coisas como pizza, refrigerante, batata frita. E vai preferir comida de verdade, né? Carnes, ovos, legumes, frutas, peixes. E por aí vai. Tem um outro vídeo que eu explico sobre a comida de verdade aqui embaixo. Vale muito a pena conferir. Porém, quando a gente fala de ganhar massa muscular, a gente precisa de estímulos certos para que isso aconteça. Isso envolve algumas coisas, como, por exemplo, você treinar a força. Se você não fizer treino, não vai ter ganho de massa muscular. E você comer proteínas suficientes, que é muito importante porque elas compõem o músculo. E também você comer uma quantidade suficiente de energia, né? Então comer mais, na verdade, do que quando você está buscando perder peso. Além de descansar e dormir bem. E tem outros fatores aí que são muito importantes para você ter os melhores resultados. A gente fala sobre isso no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário também. É um programa passo a passo para ganhar massa muscular. Porém, e o jejum intermitente? Como que ele afeta isso? Na verdade, é importante ter um bom senso e entender o seguinte. No jejum intermitente, tem diversas formas de fazer. Então, tem formas em que você vai ficar dois, três dias seguidos sem comer. Não é o que a gente recomenda, né? E isso vai sim atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Porém, e se você fizer um jejum do tipo pular o café da manhã, fica 16 horas por dia sem comer e come nas outras oito, por exemplo. Será que isso atrapalha ou não? Esse é o famoso jejum 16 por 8. A gente fez um vídeo sobre ele também. Vou deixar no cartãozinho aqui em cima para você ver também. Também vai ter um link para ele na descrição. E se você quiser, pode comentar jejum 16 por 8 que eu mando o link para você também. Agora, será que isso atrapalha ou não atrapalha? Porque pensa, você está pulando o café da manhã, você vai estar comendo por menos horas ao longo do dia. Como que isso funcionaria? Vamos usar um pouco de bom senso antes e depois eu vou te mostrar o que a ciência diz. O bom senso diz o seguinte. Imagina, você está treinando pesado, você está comendo proteína suficiente, comendo energia suficiente. Então, será que se você comer isso ao longo de 8 horas, por exemplo, almoço e jantar ou almoço, lanche e jantar, em vez de comer isso com o café da manhã, será que faz diferença? Nosso bom senso diz que não, né? Porque você está comendo no final das contas, o que importa mais é justamente a gente ter uma ingestão proteica, o treino, a gestão energética e o descanso adequados. Então, se você faz duas ou três refeições por dia, não faz tanta diferença assim. Agora, ia ser legal se tivesse um estudo científico falando sobre isso. A boa notícia é que tem, e ele está aparecendo aqui na sua tela agora. Nesse estudo, pegaram 34 pessoas que já estavam acostumadas a treinar e colocaram em dois grupos. Um dos grupos comia apenas durante 8 horas do dia, né? Eu fazia, por exemplo, uma refeição uma da tarde, outra 4 da tarde e outra 8 da noite. E o outro grupo fazia as refeições normais. Então, fizeram a dieta TRF, né? Time Restricted Feeding, ou seja, eles comeram em um horário limitado de tempo. E o outro é a dieta normal, Normal Diet. São esses dois grupos que você vai ver retratados nesse estudo. E tentaram fazer com que as pessoas comiessem o mais parecido possível entre os dois grupos. Ambos os grupos também tiveram proteína suficiente, 1.8 ou 1.9 gramas de proteína por quilo de peso. Que é o bastante para você conseguir bons resultados de hipertrofia. E o que o estudo mostrou? Aqui tem uma tabela que eu vou deixar na tela agora, para você ver algumas medidas entre os dois grupos. Eu vou ajudar você a ler e entender o que ela está dizendo. Então, nessa tabela, você vai observar nas colunas, né? Intermittent Fasting, o grupo que faz jejum intermitente antes e depois, e a diferença dos dois. Aí o Normal Diet, a dieta normal antes e depois, e a diferença dos dois. E a última coluna tem a ver com dados estatísticos, tá? Então, FFM é Free Fat Mass, é a massa corporal que eles tinham antes do estudo. E sem contar a gordura, é a massa muscular. Então, antes eles tinham 73 e foram para 73.7 no grupo do jejum intermitente. No grupo da dieta normal, tinham 73.9 e foram para 74.1. Então, ganharam mais ou menos aí, meio quilo, 600 gramas de massa muscular a cada um dos grupos. Ótimo. Então, não deu diferença em termos do jejum intermitente ou da dieta normal. Porém, o que eu acho mais legal de notar é o número aqui de baixo, na segunda coluna. FM, que é Fat Mass, a massa de gordura. Antes, eles tinham 10.9 quilos, em média, no grupo do jejum, e foram para 9.2. Enquanto o outro grupo tinha 11.3, foi para 11.5. Então, o grupo da dieta normal, enquanto ganhou massa muscular, também perdeu aí cerca de 300 gramas de gordura. Agora, o grupo do jejum não perdeu 300 gramas, perdeu 1,5 kg de gordura, enquanto ganhou 600 gramas de massa muscular, em média. E aqui embaixo, outros números que eu também deixei grifados, foram justamente o aumento do tamanho do braço, né? Da área do braço. Então, um foi de 48.5 para 49.5, um foi de 48.9 para 50.10. A área da coxa também, então, foi de 148 para 153, e depois 150 para 157. O que quer dizer o seguinte, ambos ganharam também, não só a massa muscular, que a gente está dizendo aqui, e também perderam gordura, como também foi nos lugares certos, aumentou o tamanho da área do braço e da coxa. Aqui embaixo, tem também, mostrando que eles também ganharam força. Então, tem a carga estimada de uma repetição do supino reto, também aumentou para os dois grupos. E tem também, do leg press, também aumentou para os dois grupos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, tanto você fazendo jejum intermitente, quanto você não fazendo, se você seguir a alimentação adequada, o treino adequado, a ingestão de proteínas adequada, você consegue sim ganhar massa muscular, e se isso for bem feito, você consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. É justamente por isso que, no nosso programa do projeto Tanquinho de Hipertrofia, que eu mencionei uma vez, e que tem o link para você acessar agora mesmo, no primeiro link da descrição e no comentário também, você consegue colocar o jejum intermitente ou não colocar. Ele não é obrigatório, porque você consegue ter resultados com o jejum ou sem o jejum. O que vai diferenciar, então? Duas coisas principais para você decidir se faz com o jejum ou se faz sem. A primeira é se você gosta, né? Basicamente, se você está acostumado a fazer jejum intermitente, você pode tentar mantê-lo. Porque muita gente já não tem fome de manhã, por exemplo. Então, por que vai ficar se forçando a fazer um desjejuno, comer quando não tem fome, acordar mais cedo, muitas vezes, para preparar um café da manhã, comer o café da manhã, lavar a louça do café da manhã, sendo que a pessoa preferir, às vezes, dormir 30, 40 minutinhos a mais? Não precisa. Esse estudo mostrou isso também, que você não precisa, não vai ter uma vantagem pra caramba de você fazer café da manhã ou não fazer. E o segundo ponto, que é bem importante também, é saber se você consegue consumir o alimento suficiente que você precisa pra fortalecer os seus músculos ao longo dessas horas que você está se alimentando. Então, se você, por exemplo, acaba comendo menos quando pula uma refeição, quando faz só duas refeições por dia, talvez seja interessante você colocar uma terceira. No caso desse estudo, fizeram um lanche no meio das duas refeições. Então, você fez o jejum intermitente e ainda colocou uma terceira refeição. Já outras pessoas, talvez, mesmo com um lanche, não consigam consumir tudo o que precisam pra ganhar massa muscular. Então, vai ser interessante pra elas, talvez, abandonar por um tempinho o jejum intermitente pra conseguir favorecer o consumo energético e proteico que elas precisam. O que eu achei legal do estudo é que o jejum ajudou também a eliminar um pouco mais de gordura enquanto ganhavam massa muscular. Porém, no longo prazo, isso é menos relevante do que você conseguir fazer essa ingestão calórica, energética, proteica que eu mencionei. E a conclusão do estudo diz exatamente isso. Nossos resultados sugerem que, num programa de jejum intermitente, em todas as calorias sejam consumidas ao longo das 8 horas diárias, de janela alimentar, junto com o treinamento de força, pode melhorar alguns marcadores ligados à saúde, diminuir a gordura e manter a massa muscular em pessoas que estavam treinando. No caso, eles falam de homens, porque foram homens que fizeram o estudo. Dessa forma, entenda que se você seguir os pilares corretos pra alimentação saudável, pro treino saudável, tiver o descanso adequado, colocar jejum intermitente ou não colocar, não vai afetar os seus resultados. E você pode, inclusive, treinar em jejum. Não foi isso que mediram nesse estudo, mas também esse é um assunto pra outro dia. Depois você conta pra gente se você quer saber disso ou não. Comenta aqui embaixo. Aliás, se você viu até aqui, eu tenho uma forte dose de certeza que você está interessado, sim, em ganhar massa muscular, ganhar massa magra, definir o seu corpo, conquistar o seu tanquinho. Então, quero te convidar pra participar do projeto Tanquinho de Hipertrofia. Vai ser um prazer ter você com a gente lá. E nesse projeto, você justamente consegue ter os pilares na ordem certa. Tem exemplos lá de treinos que a gente pegou de treinadores que a gente confia, contribuíram lá. Tem vários treinadores que dão aulas extras, nutricionistas, enfim. É perfeita, começo ao fim, passo a passo, você consome no seu ritmo e começa a colocar em prática assim que você quiser. Então, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição, que o acesso é liberado imediatamente, e você vai ter acesso a uma fonte de conhecimentos inesgotável, que com certeza vai fazer toda a diferença entre seus resultados. Exatamente o que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar, 7, 8 anos atrás, e que, bom, agora a gente colocou aqui disponível. Agora esse conhecimento existe. Antes não estava disponível dessa maneira organizada em nenhum lugar. Aqui na tela vai aparecer um outro vídeo pra você assistir, que você vai gostar pra caramba. E também tem um ícone pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, comenta aqui que já é inscrito aí, quanto tempo você nos segue. Mas é interessante você se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo. Isso é um prazer falar com você lá no Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Um forte abraço do senhor.